Piraju, São Paulo, Brasil. Pessoal, olha essa parede de pedra que tem aqui no hotel. E as minas saindo dela, ó, a aguinha. Olha. Bora lá na catedral, né? Aqui, o rio. Uma linda encosta aqui. E aí Agora é exatamente 17 horas e 35 minutos. Inverno brasileiro. E aí E aí E aí Olha que linda. Pessoal, vou ter que cortar o vídeo. Começar de novo. Porque um minuto parado agora aqui nesse sinaleiro. Não vai dar. Não vai dar. Aqui é uma hidrelétrica, tá, pessoal? Piraju. Dizem que tem até uma ponte submersa aí. Embaixo desse... Dessa represa. E... E... Ela ficou. Eles não destruíram ela. Olha. Olha. Olha o cara. O canal veio lá pra eles. Vem cá. Só falta 14 segundos. Vem cá. Só falta 14 segundos. Vem cá. Vem cá. Oi, oi, oi. Olha lá. Aqui nós estamos indo no sentido centro. Hotel Internacional. Aqui nós estamos na rua 13 de maio. Centro, Prefeitura, Terminal Rodoviário. Vamos dar uma volta e depois voltamos lá na praça. Vocês conheciam um pouquinho. Comenta aí o que vocês acharam de Piraju. E aí. E aí. E aí. Essa construção é antiga, olha. Olha, essa aqui também. Virar aqui na rua João Domingos do Val. Vamos retornar à esquerda. Sentido a Catedral. Galeria Piraju. Galeria Piraju. Vai lá. É a gente não vai. 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 Aqui está ela. Vamos parar nesta vaga aqui já. Uma praça bem arborizada. Olha que árvore enorme. E ainda está tendo uma quermesse ali de festa junina. Aqui tem um bebedouro. Aqui temos uma fonte com os peixinhos. Vamos apertar aqui. Olha que lindo pessoal. Top né? Olha que lindo pessoal. Vamos lá então. Vai, joga a 50 aí na mesa aí. Olha que lindo. Bora cortar aqui pelo meio. Vamos conferir. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Continuando a mesma cartela. Letra B. Pingo no pé. Nove E. Número nove. Continuando. Letra G. 52. 52. 52. 52. 52. 52. Paróquia. 53. arla Rua. 63. 54. 55. Vamos ver aqui. Que linda. Olha isso, pessoal. Que maravilha. Valeu a pena esperar até aqui? Linda, né? Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui agora. Curte, comenta, se inscreve no nosso canal. Dá uma força. Ok? E bora turistar com o Evandro. Tchau. Tchau.